Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gian E eu tô aqui pra mais uma dica sensacional pra você que é dono de um Playstation 4 É isso aí, hoje a gente vai ensinar aqui a vocês aonde você deve ou não deve conectar o cabo da tomada aí do seu videogame Você não pode ligar em qualquer lugar não, que podem dar problemas sérios aqui no seu videogame Então é isso aí pro Play 4, pra todas as versões deles é a mesma coisa, tá? Seja o Play 4 normal, o Play 4 Slim ou o Playstation 4 Pro Todos tem o mesmo estilo de cabeamento, o mesmo estilo de fonte Então isso não vai mudar, qualquer versão que você tiver serve essa dica, beleza? Então o que a gente vai falar é bem simples, tá? O Play 4 vem com uma fonte bivolt já de fábrica O que significa que ele tanto pra voltagem 110 ou 220 Ele não tem problema nenhum, ele consegue se assimilar às duas Então o que a Sony e não só nós, a Sony mesmo recomenda É que você simplesmente ligue direto o seu cabinho maroto na tomada É isso aí, direto na tomada Sem utilizar o quê? Sem utilizar estabilizador O que que acontece? O estabilizador ele serve pra quê? Ele serve pra você alterar a voltagem, né? Pra você estabilizar a voltagem que vem da tomada e do aparelho que você tem Então se você tivesse um aparelho que fosse 220 e a tomada fosse 110 É pra isso que serve o estabilizador, né? Pra você conseguir fazer essa ligação sem causar problemas no aparelho Mas como ele já é bivolt Ao você ligar ele num estabilizador Você pode acarretar muitos problemas pro seu console Por conta dessa alteragem de voltagem que acaba acontecendo Dentro do próprio estabilizador, né? Então o mais recomendado é que você ligue ele direto na tomada Ou se você quiser ter uma medida de segurança a mais aí Em relação ao seu console Você pode ligar ele também numa dessas réguas com um queridinho fusível ali, tá? Tem que ser uma régua com fusível Quando você for comprar peça, régua com fusível Porque ela aí é uma régua um pouco melhor Ela, sei lá, quando for queimar Se ela for pra queimar, ela queima a régua primeiro E depois a carga vem pro seu videogame Então é isso, ou ligue direto na tomada Se é que existe uma tomada desse padrão no Brasil Não sei, acho que não existe mais Mas ligue direto na tomada Ou compre uma régua dessa com fusível E pronto, tá solucionados os problemas Você não vai ter problemas com as fontes do Playstation 4 Seja Pro, Slim ou até mesmo do primeirão lá Do Playstation 4 normal, beleza? Então era essa dica, uma dica simples, uma dica rápida Pra você que é dano no Playstation 4 Se você gostou dessa dica, deixa aquele joinha maroto Aqui pra ajudar a gente na divulgação desse vídeo Também deixa aí nos comentários outras dicas Que você quer acompanhar aqui no canal do Gemini Games E é isso aí, não esqueça de seguir as nossas redes sociais Que você tá passando aqui em cima E também se inscrever no canal E acompanhar os outros vídeos que a gente faz aqui, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui Um abraço pra vocês e também... Beijo Um abraço pra vocês